Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel, trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite E galera, no vídeo de hoje eu estou com um vídeo bônus, um vídeo bem rapidinho Pra tirar dúvidas de algumas pessoas que tiveram em relação a esse desafio da semana 6 aqui do Passos de Batalha E que também, eu também tive uma dúvida sobre esse desafio Que é pra instalar refrigeradoras em diferentes partidas Que no caso eu pensei, pô velho, será que eu vou ter que achar o local de geladeira? Eu pensei que era geladeira, tá ligado? Tipo, eu tenho que achar umas geladeiras aí no mapa e instalar ela apertando a letra E, tá ligado? Tipo, instalar ela e completar o desafio em cada partida Mas não gente, não, isso daqui é bem simples Só lembrando, esse vídeo aqui é pra minoria, tá? Não pra maioria, porque a maioria já sabe disso, mas é pro pessoal que tem dúvida Pra você fazer esse desafio, você vai ter que usar aquelas trepes de gelo Aquelas armadilhas de gelo É só você colocar uma armadilha de gelo em alguma parte do mapa Que você já vai estar contando um ali pro seu desafio Só que no caso você tem que colocar três armadilhas de gelo No caso, uma em cada partida, beleza? Você coloca uma armadilha de gelo em uma partida Depois você vai pra outra partida, coloca mais uma armadilha de gelo E assim por diante, até você fazer as três partidinhas com uma armadilha de gelo em cada uma, beleza? Pra você completar esse desafio É só você colocar uma armadilha de gelo em cada partida diferente, beleza? Bom, esse vídeo aqui é só pra tirar as dúvidas aí do pessoal Por causa que eu mesmo, eu já me buguei Eu falei, mano, o que é refrigerador? Eu pensei que era geladeira, tá ligado? Que eu ia ter que instalar no jogo, apertar a letra E e sei lá o que eu ia fazer, tá ligado? Porque eu não entendi no início Mas eu joguei uma partida e coloquei uma trap de gelo E depois eu fui ver que aquilo ali é refrigeradoras Eles poderiam colocar um pouco mais específico, né? Falar assim, coloque armadilhas de gelo Não refrigeradoras, né? Mas beleza Espero que vocês tenham gostado Comente aí se você tinha essa dúvida e não tem mais Ou se você já sabia Comenta pra mim tá sabendo Esse vídeo aqui é pra minoria Esse vídeo aqui não é pra maioria Porque a maioria já sabe Mas se você já sabia, deixa um likezinho aí também pra tá ajudando E se você não sabia, deixa um like também Comenta aí se você não sabia E se você não é inscrito do canal Se inscreva e ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo novo E nenhuma live nova, beleza? Então é isso Fique com Deus E até o próximo vídeo E falou! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma